Oi, galerinha! Hoje eu tô aqui com a Alicinha! Ei, ei, pessoal! E hoje a gente tá aqui pra quê? Pra mostrar o meu material escolar! Eu tô super aproveitando as minhas férias, pessoal! Mas tô bem com saudade da minha escola! Ai, meu amor, que bom! Já, já acabam as férias! É verdade, mamãe! Então tô ficando super animada pra voltar pras aulas! Daí a minha mamãe comprou o meu material e eu vim mostrar tudinho pra vocês, né, mamãe? É isso aí, Alice! Vamos mostrar? Vamos, vamos, vamos! Mas antes, pessoal, já clicaram no gostei? É isso, pessoal! Clica no gostei se vocês gostam de vídeo com a Alicinha! E se inscreve no canal se ainda não forem inscritos! E olha só! Deixa um comentário, né, pessoal? Isso mesmo! Me deixa um comentário aí falando qual é a sua série! A gente tá curioso, né? Isso! A minha vai ser, tipo assim, primeiro ano! É isso aí! Então vamos lá mostrar o material! Vamos, vamos, vamos! Olha só, turminha! Ela já vai aprender a ler e a escrever... Êêêêê! Então, eu separei o material que a professora pediu, né? Ela ainda usa muita tinta, porque ela é novinha também, né, turminha? Não é tão velhinha assim, não! Então, olha só! Tem muita tinta guache! Essa aqui é guache mesmo, ó! Que é a minha tinta favorita! Essa aqui são seis cores, vai ter bastante tinta! Tem mais aqui, mais seis cores, porque sempre acaba e daí eu tenho que ficar levando pra escola! Então, olha, esse potinho é um pouquinho maior! Enfim, eu tenho que comprar pincel, porque eu ainda não achei pincel pequenininho assim pras minhas babies aqui na minha cidade! Então, aqui já foram dois pacotinhos de tinta guache! É que eu uso muito! Aqui, a gente tem cola colorida! Essa cola é pra fazer cartazes e trabalhos, né? Então, você passa ela assim, ó, ao redor de desenhos e ela fica com... Como chama? Com relevo, né? Fica muito bonita! Eu, quando era pequena e mesmo depois assim, eu fazia flores e tudo e circulava e ficava muito bonito, galerinha! Então, é uma cola que super vale a pena e ela seca rápida! É só colocar na cartolina assim, deixar ali um tempinho parado, sem mexer! Quando você voltar, vai estar lá, super bonito! É verdade! Eu comprei pra os meninos e pras meninas, cada um vai ter um, esse lápis neon, que é da Crayola, né? E ele é lavável! Ele é tipo um lápis de cera, só que ele é neon! Olha! Super fofo! E esse aqui eu comprei em viagem, turminha! Esse aqui tem oito cores e ele é maravilhoso! Muito bom mesmo! Esse aqui eu tenho até pra mim, na minha escrivaninha! E, olha só, que legal! Ele vem com um apontador, bem aqui! Você coloca o lápis e aí ele volta pro formato inicial do lápis! Porque eu também, quando uso lápis, eu acharia que ele ficasse sempre assim, ó, com carinha de novo! Mas você vai usando, ele vai ficando super redondo, né? Daí não presta! E por ser neon, é muito legal pra você usar em papel preto! Quem já viu o bloquinho de papel preto? É muito legal, né? E ele também é lavável, né? Como eu falei, se riscar a parede sem querer, né? Porque não pode riscar a parede! E assim, você só passa um paninho que limpa! Muito legal, né? Eu adorei! Daí, ela vai levar o caderninho da Our Generation, ó! Que ele é super pequenininho, porque a mochila dela é super pequena! Então, ela vai ficar com esse aqui! O do Otavinho, ele é bem maior, né? E das outras meninas também! Mas aí, eles vão com uma bolsa super maior! Ela teria que ficar com esse aqui mesmo! Porque nem tem mais pra vender, né? Daí, na escola dela, me pediram réguas! Como ela vai aprender, né? Sobre as letras e tudo mais, eu comprei essa aqui! Que tem letrinhas! Super fofa! E as figuras geométricas estão nessa aqui! Ó, quadrado, triângulo... Muito legal, né? E elas são pequenas, então cabem na mochilinha dela! Comprei duas exatamente por isso! Porque a professora pediu, né? Pras aulas de matemática! E essa aqui pras aulas de português! Então, tive que comprar! Daí, eu comprei apontadores! Porque ela vai usar lapisinho de madeira! Daí, tem esse aqui, que é um sorrisinho super lindo, olha! Bem feliz! E ele tem bastante reservatório dentro, né? Ó, ele é bem grande, né? E comprei um bem igual do Otavinho, que é esse aqui, que é um Lego! Olha! Tentei achar outra cor, mas não tinha! Então, ela vai ficar com esses dois! Talvez um em casa, um na escola, os dois na escola! Que às vezes ela perde lá, a professora perde! Então, às vezes eu prefiro mandar logo de uma vez! Que daí eu não tenho que ficar indo lá, repor material e tudo, né? Então, vou colocar aqui! Ela pediu também massinha de modelar, olha! Eu tenho essa aqui em casa, que é da Galinha Pintadinha, mas eu sei que não é dessa que ela quer! Ela quer aquele pacotinho de massinha de modelar! Eu ainda não achei na minha cidade, do ano passado eles gastaram, né? Lógico, tudo! E eu ainda tenho que procurar, Turminha! Mas aí, já sabem que no materialzinho dela tem massinha de modelar sim! Porque eles usam demais na escola! Aqui, eu tenho tinta! Eu mandei uma pro Otavinho, vou mandar uma pra ela também, né? Que sobrou do ano passado! Que é uma tinta que já vem com pincel! Então, ela vai apertando assim e a tinta vai soltando nesse pincelzinho que tem na frente! Muito legal! Eu adoro essas tintinhas aqui! Comprei pra Otavinho e pra ela também, ó! Esse, como chama? Ele apaga a caneta, Turminha! Você faz assim e é um corretivo de fita! Olha só que lindo! Esse tem uns ursinhos, um porquinho aqui, ó! Tá dando pra ver? Muito fofo, né? É muito interessante porque ela tá usando canetinha e caneta mesmo! Então, pra apagar, não tem como apagar com borracha, né? Tem que ser com corretivo! E esse aqui não faz sujeira, porque ele é só uma fita! Então, a fita fica por cima do errado! E daí, você escreve de novo! Muito legal! Comprei uma borracha pra ela! Olha o tamanho dessa borracha! Ai! Olha! Muito legal! Ai, como que volta? Agora! Comprei, ó! Nem sei se vai caber ali, mas eu vou mandar pra escola mesmo! Vou colocar aqui o nominho dela, né? Pra não se misturar! E vou mandar pra escola! Vamos ver se ela vai se adaptar! Ela nunca usou borracha, né, meu amor? Nunca! Aqui tem lápisinho de cera, ó! De cera! Esse aqui só vem seis! Mas não tem importância! Se acabar, eu vou lá e reponho! Esse é das abelhinhas aqui, ó! Fofura, né? Muito legal! Então, ah! Tem purpurina também! Eu falei que eu só achei dessa cor, gente! Tem que comprar mais de outra cor, mas... Ai, tá difícil, viu? Eu acho que eu deixei pra comprar o material escolar muito em cima da hora! E daí já tá faltando muita coisa! Enfim! Aqui tem hidrocor! Ou canetinha, né? Muita gente chama de canetinha! Como que abre agora? Olha só quantas cores! Ela vai poder usar todas elas! Porque esse ano ela vai usar canetinha! Muito legal, né? E daí, eu não sei se esse aqui é pra levar pra escola ou se é pra ela usar em casa! Eu tenho que ver! Porque eles mandam comprar alguns materiais pra criança usar em casa, né? Fazendo as tarefas e tudo! Pra ficar tudo com muito capricho! Então tá aqui! Daí aqui a gente tem uma pasta! Porque todas as atividades que eles fazem no final do ano a gente recebe em casa! Aqui eu tenho que colocar o nominho dela, super fofo, né? Com uma etiqueta, né? Tudo eu vou ter que colocar a etiqueta! E tudo que ela fizer a professora vai colocando aqui! E aí ela vai levando, né? Quando fica muito pesado eles guardam lá na escola! Mas isso aqui volta pra gente lá no final do ano cheio de tarefas! Muito fofo, né? Até pra guardar de recordação! Eu adoro! E a mochila que ela vai usar é essa aqui, daqui, meu amor! Olha só que linda essa mochilinha! Muito fofa, né? Tem essa bonequinha tipo kawaii, né? Que chama! Abre aqui, ó! Só não é muito grande, turminha! Mas olha só! Cadê o caderno? Olha o caderno dela, ó! Cabe aqui! Olha a régua, peraí! Olha a régua! Cabe aqui! Ah, um apontador! Cadê? Ah, pode colocar até isso aqui, ó! Olha que legal! Ela já me ajuda se ela levar um monte de coisas, né? Pra eu não levar tanto peso! Agora eu quero saber de vocês! Como é o material escolar de vocês? Tem lápis de cera? Tem o quê? Me conta aí nos comentários! Eu quero saber tudo, tá bom? Não é, meu amor? É isso aí! Vocês vão aprender a escrever esse ano! Vocês já sabem escrever! Conta aí nos comentários! Eu tô super curiosa! E olha só! É isso! Um beijão! E eu te vejo no próximo vídeo! Tchau, tchau! Ih, mamãe! Tô até com fome, hein? Tá bom, meu amor! Vamos lá, vamos lá! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau.